Olá a todos. Sejam bem-vindos. Hoje Jesus vai-vos falar sobre o episódio do sacrifício de Isaac. Estejam atentos. Pode ser. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho para receberem notificações de novos vídeos aqui no canal. Em Génesis capítulo 22 mostra como Abraão demonstrou obediência, plena confiança na promessa de Deus e total compromisso com ele. Além disso, Génesis capítulo 22 faz ainda uma referência ao sacrifício de Cristo ao registrar a provisão de Deus de um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Vamos escutar o que o livro do Génesis nos tem a dizer sobre este episódio. Deus chamou Abraão e prontamente ele respondeu, Eis-me aqui. Génesis capítulo 22 versículo 1. Essa expressão usada também por outros homens de Deus enfatiza sua posição de sujeição à vontade do Senhor, conforme está em Êxodo capítulo 3 versículo 4, primeiro livro de Samuel capítulo 3 versículo 4, Isaías capítulo 6 versículo 8. Deus ordenou que Abraão tomasse Isaac, seu único filho, e o oferecesse em holocausto em um dos montes da terra de Moriá. Podemos ver que Abraão simplesmente ouviu a ordem de Deus e obedeceu prontamente, levantando-se de madrugada, preparou seu jumento e a lenha, tomou Isaac e dois servos, e partiu para Moriá. Ao terceiro dia Abraão conseguiu avistar o lugar que Deus havia lhe falado. A partir dali ele seguiu o caminho apenas com Isaac. Inclusive, Isaac foi o responsável por carregar a lenha do holocausto. Isso significa que apesar de a Bíblia não dizer qual era a idade de Isaac naquela ocasião, ele já tinha tamanho suficiente para tal tarefa. Em determinado momento Isaac questionou Abraão sobre onde estava o cordeiro para o holocausto, já que eles estavam carregando somente a lenha, o fogo e o cotelo. A resposta de Abraão foi uma profunda declaração de fé, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Génesis capítulo 22, versículo 8. Em Génesis capítulo 22 diz que quando Abraão e Isaac chegaram ao lugar indicado por Deus, o patriarca edificou um altar, dispôs a lenha sobre ele e deitou Isaac amarrado sobre a lenha. Também é interessante notar a obediência de Isaac, não mostrando qualquer lamento ou revolta por parte do rapaz. Quando Abraão tomou o cotelo para imular Isaac, o anjo do Senhor bradou do céu e lhe interrompeu. Foi nesse momento que Abraão escutou as maravilhosas palavras, não levantes a tua mão sobre o menino e não lhe faças mal algum, porque sei agora que, na verdade, temos a Deus, visto não me teres recusado o teu único filho. Génesis capítulo 22, versículo 12. Isso significa que a fé de Abraão havia sido confirmada através da obediência. Imediatamente Abraão ergueu os olhos e contemplou um carneiro preso entre os arbustos. Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, e chamou aquele lugar de O Senhor providenciará. Depois disso, mais uma vez o anjo do Senhor bradou do céu e confirmou a aliança com Abraão. Tal como Abraão, também nós devemos mostrar obediência e confiança em Deus, quando ele nos confia alguma missão ou nos põe à prova no dia-a-dia. Não tenhamos medo, pois Deus está sempre connosco. Espero que tenham aprendido muito com este vídeo. Até a um próximo vídeo aqui no canal, na minha companhia. Adeus.